Fala galerinha aí do canal, boa demais? Galera, eu estou aqui para dar uma instrução sobre a poda da abóbora, né? Essa abóbora aqui é uma abóbora de exposição, aquela abóbora amarelona, bonita, grande. Eu creio que muitas pessoas já plantaram e não teve aquela abóbora grande, bonita, né? Eu vou mostrar para vocês futuramente uma segunda poda que eu vou dar nela para otimizar essa produção, para a abóbora ficar grandona, que eu quero realmente que fique uma abóbora grande aqui. Eu quero que ela fique bonita, eu quero que ela fique grande. Então, o primórdio que é agora é a podação. Você que tem uma rama de abóbora em casa, vai lá e procura. Pega a rama principal, aquela mais grossa, que foi mais longe. Você vai ver que dela sai secundárias. Procura abóbora nas ramas secundárias. Raramente você vai achar e quando você achar vai ser a abóbora menor, tá bom? Por que a planta cria essas ramas secundárias? É uma segurança que ela tem. Que se por acaso um animal pisar na rama principal dela partir, ela tem a secundária para sobreviver e formar o fruto e dar prosperidade à espécie. Ou se ela for predada, um alagarto, algum roedor, comer aquela rama ali. Ela tem ainda a rama secundária para dar segurança, mas na nossa casa é diferente. A gente faz esse controle, né? Então você tem como controlar a aboboreira para ela dar a rama principal, somente a rama principal, que dá uma abóbora grande, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz a podagem e como é que faz o manuseio, ok? Confere o vídeo aí! Essas são as duas ramas que eu vou fazer a poda agora. Eu plantei uma ali e plantei outra cá. Essa muda aqui, essas mudas de abóboras, eu peguei lá na Mil Flores, né? Na floricultura Mil Flores, lá vende também muda de abóbora, de vez em quando tem. E eu peguei essas ramas lá. Olha que abóbora linda, que planta linda, que saúde bonita. Plantei aqui, galera, ó. Vou explicar como é que eu plantei essa abóbora. Ela não está plantada na terra. Aqui é o solo, que é o chão aqui, ó. Ele é duro. Eu coloquei a folhagem aqui para fazer a recuperação do solo. Ele está aqui debaixo. Aqui é o solo, ó. Observe que ela está em uma pilha de material. Essa pilha de material é uma compostagem que eu tinha aqui no saco, igual aquele ali, ó. Igual esse aqui, que está debaixo da minha horta aqui, ó. Peguei. Como ele já estava no processo bem acelerado, eu virei ele aqui no chão e plantei a aboboreira nele aqui, ó. Tem quase um palmo de material aqui, ó. Começa ali o material, ó. Isso aqui tudo é uma pilha de material. E eu plantei em cima dessa pilha de material. Coloquei um calcário. Coloquei um pouco de borax, que é o boro, né? Ele é orgânico. E fiz essa pilha de material e plantei a abóbora. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que além dessa rama central, nós temos aquelas ali, ó. Que são as secundárias. Observe aqui. Essa é uma secundária, que é uma rama chamada chupão. Que ela tira o nutriente, né? Da rama principal, que é essa aqui. E temos aqui também, saindo aqui, olha. Aqui a gente já tem duas. Ali em cima a gente já tem um brotinho saindo ali, ó. É uma rama chupão também. Você vai observar. É outra aqui, ó. Você vai observar se é rama chupão ou é flor que está saindo, tá bom? A flor é bem assim, característica. Dá para perceber. Ela tem uma coloração. Ela tem um formato de um cálice, né? É bem diferente, né? Da brotação. As primeiras flores que vão sair também são flores machos. Você pode estar tirando também se você quiser, ok? Interessante você deixar a flor fêmea um macho e o resto pode deixar só de fêmea, tá bom? Toda flor macho que sair você pode estar removendo aí também. Que ajuda demais na nutrição da planta. Então, a princípio aqui, ó. Eu vou tirar essas ramas sugadoras ali, ó. Você determina, né? Você olha ali onde foi a rama central. Observe que tem até um brotinho ali, ó. Aqui quis dar uma rama lateral, mas não saiu. Olha lá, ó. Esse brotinho está bem pequenininho. Eu tirei ele com a mão ali mesmo, lá. Tirei ele. Não vai ir para a frente. Não vai perpetuar. Esse aqui, galera. Você pega uma tesoura aí esterilizada, ok? E corta ele aqui, ó. Esse aqui é uma rama chupão. Isso aqui você pode jogar para a galinha. E, ah, detalhe. Você pode até comer, viu? O refogado fica muito bom. Nós vou pegar com a outra mão aqui, porque essa mão não corta direito, não. Só um minutinho. Mão virada não corta não, né, pessoal? Ajuda aí. Olha. Isso aqui, galera. Você pode refogar, tá bom? Você pode comer refogado. Muito gostoso. Até as pontas mesmo, grilo da abóbora também você pode comer. Você tirou esse aqui, olha. Esse aqui também é um outro aqui, ó. Já vou remover. À medida que você ver que for saindo aí, você vai tirando. Não deixa não, tá bom? Essas ramas laterais. Vou estar fazendo a mesma coisa naquela ali, ó. Por aqui, ó. Observa aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Está vendo essa rama secundária já saindo aqui, ó? Isso aqui é uma rama secundária. Você vai eliminá-la aqui, ó. Tirou. Você pode jogar para a galinha aí. Você pode comer refogado, igual eu falei. Olha uma outra saindo aqui, ó. Isso aqui é uma rama secundária aqui, ó. Perdão, viu, pessoal? Estou filmando com uma mão e podendo com a outra. Eu tenho que ficar esperto aí para não cortar coisa errada, né? Desculpa, viu? Vou entrar na frente aqui. Aqui, ó. Você vai tirar essas galhas aí, ó. Outra ali também, aqui, ó. Perdão. Ali é outra ali também. Toda bifurcação, né? Entre folha e rama principal tende a sair brotação, tá bom? Ali também eu vou estar removendo. Tem um pequenininho ali. Está vendo aqui, ó? Um pequenininho ali também eu vou estar removendo ele, ó. Para não tirar a força da rama principal. Porque é a rama principal que dá floração. Tirei ali. Poda está feita. O que você pode fazer para estar guiando aí? Eu vou fazer uma rama suspensa aqui, ó. Você prende uma folha. Ó, perdão. Você prende uma fita. E à medida que ela for crescendo, você vai fazendo assim com ela, ó. Em volta da fita. Observa que a fita está toda enrolada aqui, ó. Eu prendi quando ela era pequena. E à medida que ela vai crescendo, eu vou passando ela em volta da fita. Eu mesmo vou passando em volta da fita. E aqui vai ficar uma aboboreira suspensa. Até para a abóbora não ter contato com o chão. E não estragar a qualidade dela. Não ficar aquele... Os bichinhos comerem ao fundo da abóbora ali. Apodrecer, dar mofo. Estragar. Então, por isso que eu vou fazer ela suspensa. Depois eu vou estar amarrando a abóbora aqui em cima, né. Basta pegar o cabinho da abóbora e prender em um desses bambus aqui. Que ela vai ficar suspensa aqui. Sem estragar nada. Vai ficar com coloração bem bonita. Deu para entender ali, né, galera. Toda bifurcação entre a rama principal e uma folha. Sai o brotinho. Aí você vai tirando eles. Vai chegar o momento que ele vai aqui em cima aqui. Quando ela tiver ali mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. Ou no chão. Ela vai começar a soltar as flores. Ela solta uma hastezinha. Um cálicezinho bem redondinho mesmo. E vai ter a flor. As primeiras flores que ela solta é a flor macho. Que é para atrair a abelha para aqui. Para a abelha já saber que aqui tem pólen. Para na hora que sair a flor fêmea. Que a flor dura um dia ou dois. Para na hora que sair a flor fêmea já ter a abelha ao redor. A natureza é muito perfeita, né. Se sair a flor fêmea primeiro, onde que ele vai tirar o pólen para polinizá-la. Então, a natureza é muito perfeita. Ela começa a soltar a flor macho primeiro. Para atrair as abelhas. Para as abelhas terem ali como ponto de remoção de pólen, né. Ela produz bastante pólen. Lá para frente que ela vai produzir flor fêmea. Aí as abelhas já desenvolveu ali como local de remoção de pólen. Assim que sair a flor fêmea, elas vão lá pegar néctar na flor fêmea. E leva pólen para ela e poliniza. Essa aqui eu vou estar fazendo a polinização. Eu tenho bastante abelha aqui. Mas eu vou estar ensinando também a fazer a polinização manual. Porque tem gente que às vezes mora em um lugar muito isolado e não tem abelha, né. Às vezes tem muito pasto em volta. E não tem troncos com abelha. Então, precisa de fazer a polinização manual. Vou estar ensinando para vocês aqui também. Mais para frente, tá bom. Eu polinizei minha outra abóbora italianinha. Não, mas deu tanta abóbora. Deu muita abóbora. Essa aqui eu devo deixar no máximo duas abóboras para o ramo aqui. Porque eu quero que ela cresça. Eu quero uma abóbora grande e bonita, né. Que ela é uma abóbora de exposição. A intenção é essa mesmo. É produzir uma grande abóbora. O ideal seria até manter uma abóbora só para o ramo. Mas eu vou ver aqui se ela desenvolver bem. Eu deixo duas ou mais, né. Eu vou ver como que ela vai ficar o desenvolvimento. E o brotinho que você tirar aí, galera. Até a ponta aqui, ó. Da abóbora. Serve para comer também, tá bom. Refogado fica bom demais. Galerinha, eu espero ter acrescentado alguma coisa. Espero ter ajudado alguma coisa. Espero que sua abóboreira fique mais bonita do que a minha. E que suas abóboras aí fiquem lindas e maravilhosas, tá bom. Eu estou fazendo isso aqui para fazer doce. Gosto demais de doce de abóbora. Não gosto dela refogada, não. Mas o doce eu gosto demais. E essa aqui vai dar um doce. Eu vou ensinar para vocês como fazer o doce com ela, tá bom. Galera, brigadão. Jesus te abençoe e abençoe essa horta aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.